Neste código, nós vamos falar sobre um assunto muito importante do Java, que é o Array. Neste código, você vai criar um Array de cinco elementos, vai popular esses elementos com algum valor, vai criar um método que altera os elementos desse Array e vai criar um outro método que exibe esse Array na tela. Lembrando que Array, método, tudo tem lá no nosso curso gratuito e na apostila também. Se tiver dúvida, volta lá. Bom, esses métodos terão que receber um Array como parâmetro. Vamos lá, linha a linha, como de costume. Na linha 1, o comando package, que vai informar a qual pacote a classe pertence. Na linha 3, o enunciado do código. Na linha 5, declaração da classe com o comando class. Nome da classe, Array 2, que é o mesmo nome do arquivo Java. E a nossa classe pública, né? Na linha 7, é o nosso método que altera o Array, que eu não vou falar agora, calma. Na linha 12, é o nosso método que vai exibir o Array na tela. Antes disso, vamos para cá, para a linha 18. Na linha 18, é o nosso método min, já famoso e obrigatório. Na linha 20, é que eu vou declarar o meu Array. Detalhe, eu fiz aqui um outro modo para declarar o Array. Vou falar dele primeiro, tá? Aqui como comentário. Esse modo aqui, ele é o modo mais tradicional, mais usual, para declarar um Array. Esse daqui é o mais rápido, tá ok? Mas tanto faz, você escolhe aí o modo que você quer utilizar. Eu prefiro esse da linha 20, que é mais rápido. Enfim, vamos ver primeiro esse modo aqui. O que eu estou fazendo? Na linha 24, eu estou declarando o meu Array. Como é que eu sei que é um Array? Está aqui, pelos cochetes. Os cochetes é que identificam um Array, tá bom? Nome do meu Array, vetor. Tipo de dados que vão entrar nele, int. Que vão ser cinco elementos inteiros. Não posso botar um double, por exemplo. O Array só pode botar um tipo de dado nele. Então, ele vai ser um Array de inteiros. E usando o new, eu vou informar agora aqui, quantos elementos tem o meu Array. Lembrando que o índice que identifica os elementos do Array, começa com zero. Então, se são cinco elementos, o índice é zero, um, dois, três, quatro. Aqui, dentro do cochetes, eu vou informar quantos elementos tem o meu Array. E aqui, na linha 25 até a 29, eu vou popular esses elementos. Olha só. Por exemplo, eu vou botar uns outros valores aqui, só para servir de exemplo. Pronto. Está aqui. Só para servir de exemplo. Então, o meu primeiro elemento, com índice zero, vai ser nove. Meu segundo elemento, com índice um, vai ser quatro. Meu terceiro elemento, com índice dois, vai ser cinco. Meu quarto elemento, com índice três, vai ser dois. E meu quinto elemento, com índice quatro, vai ser sete. Ok? Então, aqui, na linha 24, eu declarei o meu Array e indiquei quantos elementos ele vai ter. E da linha 25 até 29, eu populei. Eu inseri valores dentro desses elementos. Entendido? E agora, a gente vai fazer isso aqui tudo em uma só linha. Olha só. Declarei o meu Array, variável que vai representar o vetor, tipo dele, tipo índice, igual. E eu já coloco os elementos aqui. Dependendo da quantidade, é quantos elementos o meu Array vai ter. Perceba que agora é com chaves. Então, ele já sabe quantos elementos tem. Um, dois, três, quatro, cinco. E já sabe os valores desses elementos. Cinco, oito, onze, quinze e dezoito. Perfeito? Então, eu aconselho a usar esse modo aqui da linha 20, que é bem mais prático. Bom, feito a declaração do nosso Array, agora sim eu posso voltar aqui para os métodos para a gente ver como é que funciona. Na linha 7, eu vou declarar um método do tipo void. O que quer dizer o método do tipo void? É um método que não exibe valor de retorno. Ele é um método público. Ele tem um modificador public, ou seja, qualquer membro pode acionar esse método. Ele é um método público. O nome dele, altera Array. E vai receber como parâmetro um Array do tipo int também. Que Array é esse que ele vai receber como parâmetro? O nosso aqui. O Array aqui da linha 20. Ok? E aí... Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ele entra aqui no método com uma estrutura for. For para int i. É só uma variável para ele trabalhar. Int i igual a zero. E menor ou igual a v.language. O que é isso, pessoal? O language. O language é o tamanho do vetor. No nosso caso, ele tem cinco elementos. Comentando que um array no Java é considerado um objeto. Então, tudo que se aplica a um objeto também se aplica ao array. Tá bom? E mais mais, que é o operador de incremento. Eu populei o meu array aqui. Eu dei os elementos que ele vai ter. Tá aqui. Cinco, oito, onze, quinze e dezoito. E com esse método aqui, eu vou alterar esses valores desses elementos. Onde vi da linha nove aqui. Quem é o i? É o zero aqui no momento. E esse i aqui vai ser o nosso índice. Ou seja, v zero. Quem é esse cara? É o nosso primeiro elemento do array. Vai receber o primeiro elemento, que é o v zero. O índice zero vezes i. Quem é o i é zero também aqui agora. Certo? Só cuidado para não confundir esse i com esse i aqui, tá? Esse i aqui vai representar o índice que vai formar o elemento. Que elemento é esse aqui? É o v zero. Que nesse caso aqui é o cinco. Tá ok? Cuidado. E esse i aqui, quem é? É o zero. Então, cinco vezes zero vai dar zero. Tá bom? Bom, ele vai fazer isso aqui. Vai multiplicar o valor pelo índice cinco vezes e finaliza o foco. Então, eu estou alterando os valores do meu array. Os valores iniciais, cinco, oito, onze, quinze e dezoito. Depois de multiplicado, ele vai ser populado aqui com novos valores. Já já a gente vai ver na prática isso, tá? Aqui na linha doze, também um método do tipo void exibe array, que também vai receber um array como parâmetro. E é bem semelhante aqui o laço for do método altera array. É bem semelhante, tá? Ele vai inicializar a variável, vai realizar o laço enquanto o i for menor do que o tamanho do array. E o i++, que é o operador de incremento. E aqui ele só vai exibir mesmo o novo array com seus novos valores. Agora, bem aqui dentro, na linha 32 a 37, nós temos que chamar esses métodos para eles poderem funcionar. Como é que eu faço isso? Aqui dentro do método min, que é o ponto de partida, o que a gente fez? Já criamos o nosso vetor e já populamos ele. Agora, a gente vai instanciar um objeto para poder chamar os métodos da classe array. Ok? Então, a gente instancia o objeto da classe array 2 e atribui a variável de referência a 2. Através dessa variável, teremos acesso aos métodos exibir array e altera array. De posse dessa variável, vamos lá. Na linha 32, uma frase comum, imprime vetor original, que ele vai exibir com esses elementos aqui, da linha 20. E a2, que é a variável de referência, ponto, vai acessar o método da classe array 2. Está aqui a classe array 2, que eu estou referenciando. A2, ponto, exibe array. E eu vou passar vetor como parâmetro. Quem é vetor? Está aqui. Esse cara aqui. Beleza? Ele vai ser recebido bem aqui, no exib array. Aí, ele exibe aqui na linha 33. Na linha 34, eu já vou chamar o alter array, passando o mesmo vetor. Está aqui ele, como referência. E aí, ele chama o alter array. Ele faz a alteração aqui e na linha 35, só uma frase e na 36, ele já exibe o valor do... Na linha 36, eu acho que deu para entender, não é? Vamos executar. Eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui um pouquinho para a gente ficar mais visual. E F11. Deu F11. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Está aqui, imprime vetor original. que é essa frase aqui. Aí, ele exibe... Ele chama esse cara aqui, que é o método exib array. Está aqui ele, 5, 8, 11, 15 e 18. E agora, ele chama para alterar o array e exibe os valores do array aqui. Alterado, que é esse cara aqui, da linha 36, exibe array, que já vem agora alterado. Ok? Espero que você tenha entendido. Para dar mais uma treinada, você pode alterar aqui os valores do array. e pode alterar a quantidade de elementos dele também. Perfeito? Vamos em frente para o próximo código. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau! 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 Tchau!